1, 2, 3, 4 Olá a todos, tudo bem? Vamos lá, vamos iniciar, digamos assim, um pouco mais, né? Falar sobre a questão do uso de jogos em sala de aula, mas na questão assim do uso do RPG. No outro vídeo, vocês vão ver na descrição aí, que eu apresento, na verdade, a criação desse jogo que mostra toda a viagem de Charles Darwin, quando ele participou de toda aquela expedição a bordo do Beagle, do navio Beagle. Então, o pano de fundo do próprio jogo, que vai ser o RPG, o gameplay game, digamos, esse jogo de interpretação que vai ser nossa utilização de game em sala de aula. Então, a criação desse jogo, ele é baseado assim, no RPG, mas com um pano de fundo totalmente da própria viagem de Charles Darwin, né? Então, o que acontece? O objetivo agora é esclarecer para você, o aluno que vai começar essa aventura, a elaborar certas etapas necessárias, né? Para iniciarmos o nosso jogo. Então, o que acontece? A gente precisa, no jogo aqui, o que a gente vai chamar de ficha, né? Do personagem, né? Então, como a gente está vivenciando o momento de sala de aula, então a gente não vai fazer fichas tão complexas assim, né? Fichas mais funcionais em que a gente possa desenvolver o jogo durante o período letivo. E o que acontece assim, ó, a ficha, né? Você vai acompanhar os itens aí, vai aparecer, mas aqui eu tenho o exemplo dela, tá? Essa ficha mais simplificada, essa ficha, ela vai ter o nome do personagem, né? Vamos optar por nome simples, né? Verdade, sim, mas vocês se sintam à vontade de criar o nome do personagem. E, claro, como eu estou falando de Charles Darwin aqui, eu vou botar como uma situação hipotética, né? A questão do nome, né? Vamos deixar quem está falando de Charles, vamos chamar de Carlos, né? Homenagem ao meu filho, Carlos Eduardo, aí. Tá? O Carlos vai ser o nome do meu personagem. Agora, eu tenho que determinar certas questões que são imprescindíveis durante o jogo, né? Que é a questão da habilidade, energia e sorte. A gente vai explorar mais esses itens, explicar melhor, mas na ficha, obrigatoriamente, vai ter essa questão de habilidade, energia e sorte. Como a gente vai determinar? Bom, no jogo de RPG, classicamente, a gente já tem, né, os dados de RPG. Estou mostrando aqui nas minhas mãos, aqui, ó. Eu tenho um dado aqui com 12 lados, né? Esse aqui, no caso, tem 20 lados. Vou mostrar pra vocês aqui, né? Mas, é, aqui eu tenho outros dados mais adaptados para os jogos de RPG, né? Mas, na ausência deles, a gente vai usar os nossos dadinhos aí, de 6 lados tradicional, tá? Não tem problema. E é através desses jogos, dos dados aqui, que a gente vai estipular, digamos assim, a habilidade, a energia e a sorte do nosso personagem. Porque são informações necessárias que a gente precisa ter para dar início ao nosso jogo, né? Lembrando, né, que o roleplay games, esse jogo de interpretações de papéis, na verdade, ele mexe muito com a nossa imaginação. Então, depois, a gente vai determinar a questão do mestre, do próprio narrador, da história e da própria aventura. Criamos o nosso personagem, já demos o nome pra eles, agora a gente vai determinar o nome, né? Determinamos o nome, no caso meu aqui, eu botei o nome de Carlos. Vamos determinar a habilidade. A habilidade, como regra, vamos fazer assim, ó pessoal, a gente pega um dado. E esse aqui, ó, de 6, tá? Passa. Jogando o resultado que der, você vai somar, né, mais 6. Digamos assim, se eu tirei 6 ali, vou atribuir mais 6. Então, a habilidade do meu personagem criado ali vai ser 12. Reto, pessoal? Vamos lá. Próxima etapa agora, vamos determinar a energia. É o importante, até porque quando a gente for falar de força de ataque lá, essas questões de habilidade, energia e sorte, eu preciso ter. Então, assim, ó. Como é que eu vou determinar, digamos assim, a minha energia? Como tem que ter bastante energia, no caso aqui, eu vou rolar 2 dados aqui, ó. Tem aqui, ó, dadinho, sim, eu tenho 12 aqui, né, né, 12 fácil, digamos assim. O que eu vou dar, por exemplo, aqui, ó. Eu tive aqui, ó, ó, vou botar ali, ó, 6 e 6, 12, né, foi o que eu obtive aqui no meu resultado dos dados. Junto a esse resultado, eu vou somar o quê? Mais 12. Então, eu vou ter 24. Isso significa que a minha energia, então, passa a ter 24. Ok, pessoal? E agora a gente vai determinar a sorte. Mesma coisa, eu pego um dado, agora somente um dado, né, joga ele. Tem uma situação hipotética aqui, ó. Tirei 2, tá? Vou somar mais 6. Então, a minha sorte vai ser 8. Então, eu tenho meus valores ali. Eu tenho a minha habilidade, né, determinada. Tenho a minha energia e a minha sorte. Anoto todas essas informações, né, na minha fichinha aqui. E a partir daí, a gente vai começar a entender, né, como é que a gente vai fazer certas situações no jogo. O objetivo desse jogo, como eu falei pra vocês, é a viagem de Charles Darwin, né, a bordo do navio Beagle. Então, a gente vai ver todo um contexto da própria história, né, até a própria... Toda a viagem que serviu, né, principalmente a parte de Galápagos, lá pra escrita do livro, né, a origem das espécies. Mas, assim, ó, eu vou dividir por etapas essa viagem, até pra gente entender mais. E, claro, entender os personagens que ali vão aparecer, isto é, os inimigos, muitas vezes ali que a gente vai ter que batalhar. E a gente vai fazer até um histórico disso aí. Então, vai ter muita, muita informação real do que realmente aconteceu e se desenvolveu com uma dada, né, de ficção aí, uma questão mística, né. Alguns personagens, né, que a gente vê muito em cenas medievais aí vão aparecer. Esses seres aí também vão fazer parte dessa viagem. Então, o que que acontece? Tem esse mapa aqui. Na verdade, esse mapa vai ser a parte reduzida. Isso é, ele começa lá com a saída do navio, né, lá do porto de Plymouth, lá na, na, isso, no Reino Unido, em dezembro de 1831. A nossa aventura começa aí. E a passagem, primeiramente, pelas Ilhas Canárias, né, que pertencem à Espanha, em janeiro de 1832. Posteriormente, quando a chegada dele a Cabo Verde, na África ali, isso ali também, em janeiro de 1832. Seguindo até Fernando de Noronha, que chegou em fevereiro de 1832. Chegada dele em Salvador, Brasil. Isto é, ele chegou em Salvador, no Brasil, em fevereiro de 1832 também. A sequência, a viagem até o Rio de Janeiro, em abril de 1832. Então, a gente vai ter toda essa aventura, nesse primeiro momento, nesses locais. Na sequência, também, a gente vai ter uma passagem pela Terra do Fogo ali, que é a Argentina e Chile. Isso, em dezembro de 1832. Depois da saída da Terra do Fogo até Valparaíso, no Chile. Isso em março de 1835. E depois, seguindo a nossa viagem aqui, vai passar para a região do Equador ali, até chegar entre setembro e outubro de 1835, que é quando ele chega nas ilhas Galápagos. Então, nossa aventura, nesse primeiro momento, vai envolver essas regiões aqui. Então, assim, primeira etapa agora, elaboração da nossa ficha de personagem. Claro que eu deixei um espaço aberto aqui, como a gente está trabalhando em sala de aula, porque também não envolver disciplina de conteúdo de artes, né? O personagem, a hora de elaborar, desenhar, criar, né? Usar muita imaginação na elaboração do seu personagem também. Então, fica esse espaço aqui que a gente possa explorar, né? Associando a outras disciplinas, a outros componentes aqui, que vão se associando e fazendo parte dessa aventura aqui, que é o RPG, e tem, né? Que vai nos contar toda essa viagem de Charles Darwin a bordo do navio Beagle. Certo, pessoal? Essa é a nossa primeira parte aí, da nossa Biologia Nerd especial, que está tratando dessa questão do uso de jogos em sala de aula. e, na sequência, a gente vai pegar outros itens. Então, esse aqui é o nosso vídeo 1, né? Que fala melhor sobre... Vamos elaborar a nossa ficha de personagem. Certo? Até o próximo vídeo e seguimos a nossa aventura.